Satisfação, é festa na ilha, ausente eu tô, meu mano da vida Traz Dom Perrion, traz as bandida, balança na lancha, é só bunda pro ar E a moreninha jogando bundão, mano, o Dudu, que que isso vai dar? Olha a lourinha jogando bundão, e aí Luan, que que isso vai dar? Tobe balão, mexe copão, bota as bandida pra tumultuar Tobe balão, mexe copão, no fim de tudo, tô tava sentado E a moreninha jogando bundão, mano, o Luan, que que isso vai dar? Olha a lourinha jogando bundão, mano, o Dudu, que que isso vai dar? Tobe balão, mexe copão, bota as bandida pra tumultuar Tobe balão, mexe copão, no fim de tudo, tô tava sentado Satisfação, resesta na ilha, ausente o todo, meu mano da vida Trai Dom Peion, traz as bandida, balançando a lancha, é só bunda pro ar E a moreninha jogando bundão, mano Luan, que que isso vai dar? Olha a lourinha jogando bundão, mano Dudu, que que isso vai dar? Tobe balão, mexe copão, bota as bandida pra tu mutuar Tobe balão, mexe copão, no fim de tudo, tô tava sentado E a moreninha jogando bundão, mano Dudu, que que isso vai dar? Olha a lourinha jogando bundão, e aí Luan, que que isso vai dar? Tobe balão, mexe copão, bota as bandida pra tu mutuar Tobe balão, mexe copão, no fim de tudo, tô tava sentado Tchau, tchau.